Os mísseis que partiram do território iraniano até Israel, foi só uma amostra do poderio militar dos iranianos? Apenas uma parte, onde eu quero chegar, algo muito pior pode acontecer se o Irã quiser? Sem dúvida nenhuma, Elisa. Muito bom dia para você, para o Michel lá em Israel, para todos que nos acompanham. Se o Irã de fato quiser embarcar nessa aventura, porque Israel retalharia muito fortemente o Irã, mas se, vamos dizer, vamos imaginar que a liderança iraniana resolva de fato embarcar numa guerra total contra o Irã, aí nós teríamos um combate realmente muito forte dos dois lados, porque o Irã tem um exército forte, provavelmente Israel é mais forte, especialmente no seu poderio aéreo, no seu poderio tecnológico e no seu poderio de defesa aérea, como demonstrou na terça-feira, quando o Irã disparou esses cerca de 200 mísseis contra o território israelense sem, felizmente, conseguir grandes estragos, especialmente em número de vítimas. Então, Israel é um exército muito bem preparado, mas o Irã, de fato, também tem um poderio militar muito forte. A gente estaria falando aqui, potencialmente, de uma guerra com um potencial destrutivo muito grande. E hoje, o chefe supremo do Irã, o Ali Hamenei, Ayatollah Ali Hamenei, fez um discurso, ele na verdade liderou as orações da sexta-feira, um dia santo, um dia sagrado para os muçulmanos, ele faz essas lideranças de orações raramente, a última vez que ele fez isso foi em 2020. Quando ele faz, são em momentos muito críticos, neste caso, por conta não só desses ataques contra Israel, mas também pela morte do líder do Hezbollah, Nassam Nasrallah, foi morto por bombardeios israelenses e era um grande aliado do Irã. Ele precisava demonstrar ali uma certa aliança com o Hezbollah, precisava fazer um tipo de homenagem ao Nasrallah. E nesse discurso ele foi muito duro, dizendo que o Irã voltaria a atacar Israel. Mas o Irã também sabe que um ataque israelense de grande porte contra o Irã pode criar ainda mais problemas para uma economia que já é frágil, porque o Israel atacaria, por exemplo, alvos petrolíferos, onde o Irã produz petróleo. Poderia atacar, inclusive, também as áreas onde o Irã está tentando desenvolver uma arma nuclear. Estados Unidos aparentemente vetam ataques contra essas instalações nucleares iranianas, mas um ataque israelense seria muito pesado. Certamente Israel vai retalhar. Nós precisamos acompanhar o tamanho dessa retaliação e se o Irã voltaria a atacar Israel, porque se acontecer isso, nós vamos ter uma escalada muito grande desse confronto. Nós estamos falando, de fato, em duas nações que têm um poderio militar muito grande. Neste momento, Elisa, é importante a gente também reconhecer que Israel está numa sequência de vitórias muito importantes, bombardeando muito o território libanês com efetividade, inclusive matando não só o chefe do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, como uma grande parte da liderança do grupo. E o seu serviço de inteligência conseguiu se filtrar muito dentro do Hezbollah e eles têm informações muito precisas de onde atacam. Então, nós estamos vendo ali uma demonstração de força muito grande das forças de defesa de Israel, que, como o Michel nos lembrou, atacou vários pontos do Líbano hoje, inclusive essa estrada que liga o Líbano à Síria, que era uma estrada por onde entravam armamentos que vinham do Irã.